A polícia registrou hoje pela manhã dois assassinatos aqui na capital, todos causados por envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas. Por volta das sete da manhã, André Alves, de 23 anos, foi morto a tiros na avenida 7 de maio no Santa Etelvina, Zona Norte. Testemunhas disseram que ele estava marcado para morrer porque tinha envolvimento com o homicídio de um traficante da área. Acerto de conta. O cidadão veio aí para vingar a morte do irmão dele, segundo a informação do irmão da vítima. Chegaram dois rapazes, efetuaram dois disparos e fugiram. A especializada em homicídios e sequestros esteve no local e ouviu os irmãos da vítima na tentativa de identificar os assassinos. Ainda pela manhã no Armando Mendes, Zona Leste, um homem também foi executado a tiros. O crime foi por volta das 10 horas na principal avenida do bairro. Dois homens armados dispararam três vezes contra a Laã Franco Souza da Silva, de 30 anos. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por vingança e tráfico de drogas. A especializada em homicídios investiga o caso. O fogo destruiu parte de uma área de vegetação em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Com este, já são 23 incêndios em três dias. Foram mais de 15 mil litros de água utilizados para apagar as chamas. O fogo iniciou neste galpão, onde tem aproximadamente meia tonelada de brinquetes, um produto utilizado como combustível e que substitui a lenha em olarias de Iranduba. Nosso medo é porque ela está desidratada e fica mais fácil, como não está com umidade, pega fogo mais rápido. 110 brigadistas se revezaram na tentativa de controlar o incêndio. Nós estamos aqui desde cedo utilizando materiais como bomba costal, teçada, inchada. Nós estamos lidando com uma situação que é complicada, que é fogo em profundidade, que é encerraria, encerragem, melhor dizendo, e é em profundidade. Então você tem que tirar essa serragem e ir jogando água, e leva tempo. A área fica dentro do terreno que pertence a uma olaria. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Geralmente, algumas pessoas que colocam por maldade, talvez. Os focos de queimadas estão em várias áreas da região metropolitana de Manaus e preocupam as autoridades. Mesmo que não tenha espécies, assim, grandes, né, de grande porte, mas tem a microfauna e outras espécies que são sacrificadas com incêndio desse. Nesta segunda-feira, um posto de combate a incêndios deve ser montado na rodovia Manuel Urbano. E três casas foram destruídas durante um incêndio hoje à tarde no Educando, zona sul de Manaus. O fogo tomou conta das casas em pouco tempo. Houve correria e desespero. Alguns moradores ajudaram a combater as chamas com mangueiras e baldes de água. Este homem viu fogo de longe. A gente estava aqui na rua. Aí só viu aquele tufão de fumaça preta. Nossa! Pelo menos quatro pessoas estavam trancadas dentro desta residência. Foi preciso arrombá-la. Vai, vai, vai! Tem que falar para o bombeiro. Tem os caras que ela se apassou na cidade. Ela está lá em cima. Só então, todo mundo conseguiu sair. O corpo de bombeiros chegou logo depois. Foram usados pelo menos três carros no combate ao incêndio. Inclusive, um com capacidade para 15 mil litros. Usamos em torno de 20 mil litros de água. Verificando o local aqui, eram três casas que já estavam comprometidas. Passamos para fazer... verificamos que não tinha vítima, né? O fogo já foi controlado. Agora o corpo de bombeiros trabalha para combater alguns pequenos focos de incêndio. As chamas destruíram pelo menos três casas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Danos mesmo, só materiais. Agora a gente vai ter que confiar em Deus e construir tudo de novo. Tudo de novo. Está complicado, né? Muito. É possível identificar o que pode ter causado esse incêndio? A atribuição é por parte da polícia até que na Polícia Civil. Mas é o que tudo indica, provavelmente, curto-circuito, pelo que os informes que nos passaram. A Defesa Civil deve fazer nas próximas horas uma vistoria no local para verificar se outras casas correm risco de desabamento. Agora a gente muda de assunto para falar de esportes, porque a Seleção Olímpica Brasileira de Futebol recebe, no dia 12, a Seleção do Haiti, no segundo jogo teste, na Arena da Amazônia, que é para as Olimpíadas do ano que vem. No dia 9, a Seleção Olímpica Brasileira recebe a República Dominicana em um jogo que pretende ser de casa cheia, às 20 horas, horário de Manaus. O amistoso vai ser a oportunidade do público conhecer a Seleção, que vai defender o Brasil nas Olimpíadas por um preço mais acessível. Três dias depois, quem pisa em solo manauara é a Seleção do Haiti. A partida vai ser mais que um jogo de futebol, vai ser um reencontro, porque há cinco anos, aproximadamente 2.500 haitianos chegaram a Manaus depois do terremoto que devastou o país deles. Por aqui, a expectativa de ver o país em campo é muita. Tem até palpite. O haitiano está dizendo que o Haiti vai ganhar três a zero para o Brasil. Todo mundo fica feliz, todo mundo vai ficar alegre, porque a gente vai jogar no Brasil. Os ingressos para os dois amistosos estão sendo vendidos na Arena Amadeu Teixeira. Os valores vão de R$ 20 a R$ 100. Já já depois do intervalo, mudança de clima e demora na vazante prejudica produtores de melancia do Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti